Pra lá de Beverly Hills, do lado com a mais gato Dentro da meca lacrada, descendo lá pra baixada Papagaio de pirata, entende nada Vários tipos lá na praia, pra dar uma relaxada Depois eu volto pra casa, que mais tarde tem palavra Sua presença confirmada Aquara, a palavra de uísque, tô daquele jeito Liga, era venenosa, serve, litof, torpeiro Diversificando padrões, alto nível, festa de drac Maravilhante me deixar suave, não tô novo, mas ricoso Volvo na estica, bai, tá nice Tô na revulvo, só volto mais tarde Ela faz top, lés dentro do iate Sexo na hidromassagem Ela sentando de darte Vivenciando experiências Não quer que acabe Tô curtindo a vida, vivendo e sendo feliz Hoje, leva a minha vida, do jeito que eu sempre quis Tô curtindo a vida, vivendo e vivenciando Tudo eu tô comprando, off pro amor Só tô revoando Tô curtindo a vida, vivendo e sendo feliz Hoje, leva a minha vida, do jeito que eu sempre quis Tô curtindo a vida, tô curtindo a vida, vivendo e vivenciando Tudo eu tô comprando, off pro amor Só tô revoando É o Canadá Só tô revoando Só tô revoando Só tô revoando Era venenosa Brotei no baile, toda arrumada Perfume é carolina e rei Bolsa da Chanel, sandália da gula Vai de senca no look Bolgando de cesta a cesta Empoderada Não dependo de homem pra porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma É que eu tô em Londres De recalcada eu tô longe Nois tá com a senha Sem ter observa Tá maluco se peita o bonde Recalcada quer ser meu clone Tô chefeuxa tipo Al Capone Vê se me erra Não gela Parafalo Vem no microfone Votinho na vida, vivendo e sendo feliz Hoje leva a minha vida Do jeito que eu sempre quis Tô curtindo a vida Vivendo e vivenciando Tudo eu tô comprando Off pro amor Só tô revoando Tô curtindo a vida Vivendo e sendo feliz Hoje leva a minha vida Do jeito que eu sempre quis Tô curtindo a vida Vivendo e vivenciando Tudo eu tô comprando Off pro amor Só tô revoando É o Canadá Só tô revoando Só tô revoando Só tô revoando Só tô revoando